Olá pessoal, válvula termostática do Scania, série K Esse carro aqui tinha um defeito que não subia a temperatura do motor na lenta Tinha que acelerar muito para subir E quando chegava ali, chegava no máximo ali 70, 75 graus Tira o pé do acelerador, automático a temperatura já começa a baixar Dá uma olhada ali onde está o pointer ali, estou medindo a temperatura 62 graus Pode notar lá onde eu estou botando o pointer, já tem uma fresta Era para abrir com 75 A outra lá está fechadinha direitinho É 75 e 80 graus Então essa aqui, 62 graus, 65 graus por aí Ela já estava abrindo Então no checklist que o pessoal estiver fazendo aí Sobe lá a temperatura do motor Deixa na lenta, se começar a baixar a temperatura Se ele não manter a temperatura de trabalho lá no painel Pode dar uma checada lá na válvula termostática lá que está com problema Ou na válvula termostática ou no assento dela lá que também cavita Na parte de alumínio onde ela assenta Beleza pessoal? Então 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 Então